Na região de Dionísio Serqueira, a divisão geográfica não se dá de forma comum. Fronteiras e divisas se confundem entre os estados do Paraná e Santa Catarina e o país vizinho à Argentina. Para facilitar a vida de quem vive aqui, um decreto presidencial prevê uma série de benefícios e busca o desenvolvimento da economia na região. O decreto foi publicado em janeiro deste ano e regulamenta o livre acesso dos moradores na fronteira entre os dois países, serviços de saúde, educação, direitos previdenciários e trabalhistas e a simplificação do transporte de cargas e passageiros. Pelo menos 50 pessoas participaram da reunião promovida pela Assembleia Legislativa. Catarinenses, paranaenses e argentinos vieram buscar informações sobre o decreto. Para o vice-presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, deputado Kennedy Nunes, do PSD, este é mais um passo importante para o fortalecimento do mercado comum do Sul. Quem mora em região fronteiriça não vê aqui mais ainda, porque um lado é Paraná, aqui é Santa Catarina, no outro lado é Argentina, então é uma tri-fronteira que acaba trazendo um monte de complicações no papel para o cidadão, mas que no dia a dia não tem nada disso. Por isso que é muito importante mais essa aproximação e mais esse passo que a Assembleia Legislativa dá aqui em Rio de Janeiro e Cerqueira. A Polícia Federal Brasileira e o Departamento de Migrações Argentino deve emitir a carteira de trânsito vicinal fronteiriço. O presidente da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, deputado Rodrigo Minoto, do PDT, comemora, mas a conquista ainda precisa de ajustes. É um documento de livre acesso onde os moradores da cidade de Bernardes e a cidade de Unísio Cerqueira possam fazer essa interação de locomoção, de trabalho na área da saúde, na área da educação, para que haja realmente essa reciprocidade entre os dois municípios. Por isso, o nosso propósito é vir para a cidade de Unísio Cerqueira, como uma cidade fronteirista da Argentina, e também discutir com a sociedade quais os encaminhamentos que a Assembleia Legislativa poderá fazer, juntamente com o governo municipal e também com o governo da cidade vizinha aqui da Argentina. Para o coordenador do núcleo jurídico da trifronteira, Paulo César Nhoato, muitos pontos do Mercosul só existem no papel e sugeriu a elaboração de um manual que possa orientar o cidadão fronteiriço quanto a direitos e deveres. Na prática, não existe. A questão burocrática é bastante grande e nessas reuniões nós podemos observar, tanto em São Borja como em Dionísio Cerqueira, que se efetive mais a questão do Mercosul, que se desburocratize e que se torne uma área comum efetivamente. Dentre várias propostas que se colocaram nessas duas reuniões, existe um manual prático para que o turista, para que o cidadão fronteirista saiba das necessidades, dos requisitos que ele tenha para entrar e sair do país, do que ele precise para trabalhar, do que ele precise para ter direito à saúde, porque não basta, infelizmente, a gente sabe um decreto dizendo que você tem direito. Você precisa regulamentar isso frente a todos os órgãos competentes.